Sambódromos vazios no final de fevereiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em nota conjunta, as prefeituras anunciaram o adiamento para abril dos desfiles das escolas de samba devido à nova onda de infecções por covid no país. A decisão de adiar os famosos desfiles no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, que atraem turistas de todo o Brasil e do mundo, e de São Paulo, foi anunciada após uma reunião virtual entre os prefeitos. Também participaram os secretários de saúde dos municípios e os representantes das escolas de samba das duas cidades. De acordo com a prefeitura carioca, outras informações sobre a nova programação do carnaval no feriado de Tiradentes serão divulgadas em momento oportuno. Em meio a um avanço da variante Ômicron e após os feriados de fim de ano, o Brasil bateu recorde diário de infecções nesta semana, com 204.854 casos registrados em um único dia. Mais de 622 mil brasileiros morreram por covid desde o início da pandemia e quase 70% da população já foi imunizada com duas doses.